O papel do infectologista é, além do controle de infecção hospitalar, a gente atua também no tratamento de infecções graves, dando apoio aos colegas de outras especialidades, tanto no hospital quanto no consultório. Essas infecções não são apenas as infecções bacterianas, mas também infecções causadas por outros micro-organismos. Além disso, o infectologista atua na área de vacinas, na área de pesquisa clínica, para novas drogas para tratamento de infecções bacterianas, infecções virais, infecções fúngicas e também no desenvolvimento de novas vacinas. Nesse momento epidemiológico em que a gente combate o novo coronavírus, os infectologistas têm tido um papel bastante importante, não só na atuação dentro dos hospitais para ajudar a regulamentar os equipamentos de proteção individual, a assistência aos pacientes e sempre preocupados com o profissional de saúde, também focados na legislação que orienta esses tratamentos e essa assistência. Nesse dia do infectologista, eu deixo aqui o meu abraço a todos os nossos colegas brasileiros infectologistas que atuam nessas demais áreas.